Cê tá vendo, faz tempo não te vejo aqui vi você ebola Cê tá vendo, se aproxima bem perto de mim que eu vou te mostrar Mas de certo, acelera a nova nova pista, é menos zero zero caminho Tá sem paga essa nova conquista, acompanha o histório de hoje Saquenagem, saia e voca, branca de neve, toco de boca Tá no plástico, cheiro de novo Essa é pra não olhar tá no queima, para os que se vão falar se meca Mano olhar pra não topar pra vela, onde que merece dar Chora pra te ver outra vez Pai da puta de assolê Viva a vida de soltê Viva a vida de minha vez Chora pra te ver outra vez Pai da puta de assolê Viva a vida de minha vez Pai da puta de assolê Viva você ebola Cê tá vendo, se aproxima bem perto de mim que eu vou te mostrar Mas de certo, acelera a nova nova pista, é menos zero zero caminho Tá sem paga essa nova conquista, acompanha o histório de hoje Saquenagem, saia e voca, branca de neve, toco de boca Tá no plástico, cheiro de novo Essa é pra não olhar tá no queima, para os que se vão falar se meca Mano olhar pra não topar pra vela, onde que merece dar Pai da puta de assolê Pai da puta de assolê Pai da puta de assolê Viva a vida de soltê E como que tá, cê tá bem Faz tempo não te vejo aqui vi você ebola Cê tá vendo Se aproxima bem perto de mim que eu vou te Mostrar o que você sente Acelera nova nova pista É menos zero zero pra mim Tá sem paque essa nova coisa que você acompanha o Acelera nova pista Acelera nova pista